Assim como as pessoas, os animais de estimação também precisam se adaptar ao calor e à umidade. Pequenas alterações na rotina garantem a saúde dos cães. O médico veterinário Eduardo Malta esclarece que além do banho, a tosa é essencial para dar aquela refrescada nos cachorros. Tanto os animais pequeno porte, de companhia, como os de grande porte, que são os cachorros maiores, eles devem tomar um banho semanalmente nessa época porque o calor é intenso e é uma forma de você estar refrescando o animal. Já os animais que têm um pelo maior, fazer uma tosa nesses meses quentes ajuda bastante também. A atenção precisa ser redobrada também na hora de passear. Escolher os horários com temperaturas mais agradáveis é fundamental. Os melhores horários são aqueles horários mais frescos. De manhã cedo, até as oito horas no máximo, ou então após as cinco horas, à noite, tranquilo também. Com relação à proteção, hoje existem os sapatinhos que se usa, mas como a gente vai dar preferência para esses horários mais frescos, eu acho que já não tem muita necessidade. Mas para quando não puder ser nesses horários, às vezes tem dificuldade desses horários, usar sempre o sapatinho para proteger, para não queimar os coxinhos das patas. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.